Boa noite, irmãos. Iniciamos hoje uma nova experiência com o nosso diário espiritual, o fechamento do diário, que será normalmente à noite. Aconselhamos de fazer isso antes de dormir, para que possamos descansar com o pensamento de Deus no coração. Iniciaremos com a história de um santo que durará poucos minutos, todo dia um santo novo. Imagine que bonito, você irá conhecer a história destes campeões da fé, que são verdadeiros modelos para cada um de nós. O primeiro de hoje, dia de Pentecostes, será o famoso santo russo San Serafino de Sarov, que pode ser comparado ao nosso São Francisco, tanto é famoso e popular na Rússia. Ele tem uma experiência muito bonita do Espírito Santo, que pode iluminar o nosso dia de hoje, dia de Pentecostes. Vamos, portanto, escutar a sua história. Vida de São Serafino de Sarov São Serafim nasceu em 1759, na cidade de Kursk, na Rússia, em uma família comerciante. Aos 10 anos de idade, ele ficou seriamente enfermo. Durante sua doença, ele viu em sonho a Mãe de Deus, a qual prometeu curá-lo. Alguns dias depois, acontecia uma procissão em Kursk com o ícone, o quadro de veneração milagroso da Virgem Mãe de Deus. Devido ao mau tempo, a procissão seguia um caminho mais curto, que passava diante da casa dos Mushinim. Depois que a mãe trouxe Serafim para junto da imagem milagrosa, ele recuperou-se rapidamente. Na adolescência, ele precisava ajudar seus pais na loja da família. Porém, o comércio pouco atraía. O jovem Serafim gostava de ler a vida dos santos, frequentar a igreja e se isolar para rezar. Aos 18 anos de idade, Serafim decidiu firmemente tornar-se monge. Sua mãe o abençoou com um grande crucifixo de cobre, o qual ele usou durante toda a vida, por cima de suas vestes. Em seguida, ele entrou para o mosteiro de Serafim como noviço. Desde o primeiro dia no mosteiro, se tornou característico o jejum de alimento e sono. Se alimentava apenas uma vez ao dia, e assim mesmo de muito pouco. Às quartas e sextas-feiras, não comia nada. Após pedir a bênção de seu superior espiritual, ele passou a se mergulhar na floresta com frequência para oração e meditação religiosa. Daí, há pouco tempo, ele adoeceu gravemente e durante três anos foi forçado a ficar acamado a maior parte do tempo. E, mais uma vez, foi curado pela Santíssima Virgem Maria. Ela apareceu para ele, acompanhada por vários santos. Apontando para o venerável Serafim, a Virgem Santíssima falou ao apóstolo João, o teólogo. Este é da nossa linhagem. Depois, tocando seu flanco com o bastão, ela o curou. Após esse tempo, São Serafim começou a retirar-se. O Éremo era uma cabana pobrezinha e isolada no meio de uma floresta, afastada cinco quilômetros do mosteiro de Sarov. Grande foi a perfeição alcançada por ele neste tempo. Animais selvagens como ursos, lobos, raposas e outros se aproximavam da cabana do santo. A superiora, do mosteiro de Vevo, viu pessoalmente São Serafim, dando de comer de suas mãos a um urso que veio até ele. O rosto dele me pareceu excepcionalmente maravilhoso. Estava radiante e iluminado, como de um anjo, ela descrevia. Enquanto vivia em sua cabana, certa vez São Serafim sofreu muito nas mãos de bandidos. Ele era muito forte fisicamente e estava de posse de um machado, mas São Serafim não opôs resistência a eles. Em resposta às ameaças e às exigências de dinheiro, ele colocou o machado no chão, cruzou os braços sobre o peito e obedientemente se rendeu a eles. Eles começaram a golpeá-lo na cabeça, com o cabo do seu próprio machado. O sangue começou a escorrer de sua boca e ouvidos, e ele caiu sem sentidos. Depois disso, eles começaram a bater nele com um pedaço de madeira tosca. Davam pontapés e o arrastavam pelo chão. Eles pararam de golpeá-lo somente quando pensaram que ele havia morrido. O único tesouro que os bandidos acharam em sua cela foi o ícone diante do qual orava para a Mãe de Deus, diante do qual ele sempre orava. Quando, após algum tempo, os bandidos foram capturados e julgados, o Santo Monge tomou a defesa deles diante do juiz. Após as agressões físicas dos bandidos, São Serafim ficou encurvado pelo resto da vida. Logo depois disso, começa o período pilar da vida de São Serafim, quando ele passava os dias sobre uma pedra próximo à sua cabana e às noites no meio da floresta. Quase sem intervalos, ele orava com os braços erguidos para o céu. Essa coisa extraordinária dele continuou por mil dias. Muitos milhares de pessoas, de todo tipo de vida e condição, começaram a visitar Serafim, o qual as enriquecia do seu tesouro espiritual, adquirido por ele pelos feitos de muitos anos. Todos o viam como uma pessoa dócil, alegre, meditativamente cordial. Ele saudava os que chegavam com as palavras, minha alegria. A muitos ele aconselhava, adquire a paz de espírito e milhares se salvarão ao teu redor. Não importa quem viesse até ele, ele se inclinava diante de todos até o chão e os abençoava, beijando-lhes as mãos. Ele não necessitava que os visitantes lhe contassem a seu respeito, pois sabia de antemão aquilo que cada um tinha na alma. Ele dizia ainda, Alegria não é pecado. Ela afasta o cansaço, pois do cansaço surge o desânimo, e não há nada pior do que isso. Um acontecimento milagroso, da transfiguração da face do santo, foi descrito por um admirador próximo, e discípulo de São Serafim. Motovilove, aconteceu no inverno, num dia nublado. Motovilove estava sentado sobre um tronco na floresta. São Serafim estava acocorado diante dele, falando sobre o sentido da vida cristã, por que motivo nós, cristãos, vivemos na terra. É preciso que o Espírito Santo penetre em nosso coração, dizia ele. Tudo aquilo de bom que nós fazemos por Cristo, nos é dado pelo Espírito Santo, porém, mais do que tudo, a oração, a qual está sempre em nossas mãos. Padre, respondeu Motovilove, como é que eu posso ver a graça do Espírito Santo? Como é que eu posso saber se ele está comigo ou não? São Serafim começou a dar-lhes exemplos da vida dos santos e apóstolos, porém, Motovilove ainda não entendeu. O santo, então, tomou-o com firmeza pelo ombro e disse, nós dois agora, meu caro, estamos no Espírito Santo. Foi como se os olhos de Motovilove se abrissem, e ele viu que o rosto do santo brilhava mais do que o sol. E em seu coração, Motovilove sentiu alegria e paz. Seu corpo estava quente, como no verão, e ao redor deles se espalhava uma doce fragrância. Ele se apavorou com esta mudança extraordinária, principalmente com o fato de que o rosto do seu superior espiritual resplandecia igual ao sol. Mas São Serafim disse-lhe, não tenha medo, meu caro, você nem poderia estar me vendo se você mesmo não estivesse na plenitude do Espírito Santo. Agradeça ao Senhor por sua misericórdia para conosco. Foi assim que Motovilove compreendeu, na mente e no coração, o que significava a descida do Espírito Santo e sua transfiguração no homem. E agora, irmãos, vamos refletir um pouco com as nossas famosas três perguntas que nos ajudam a fechar o diário. Este é um momento muito importante, porque de nada adiantaria abrir o diário de manhã se a gente não fechasse a noite. Portanto, a primeira pergunta que vamos agora nos colocar é a seguinte. O que Jesus fez para mim hoje? O que Jesus fez para mim hoje? É importante concentrar a nossa atenção em primeiro lugar sobre Deus, antes de mais nada. Portanto, abra seus olhos interiores e escreva no seu diário todas as graças que você recebeu nesse dia. Seja profundo e não diga todo dia a mesma coisa. Deus me deu de comer, me deu de beber, me deu de dormir. Isso tudo é verdade, todo dia isso é importante, mas se concentre para ver como Deus te amou de forma especial hoje. O que Deus fez para mim hoje? o que Deus fez O que Deus fez Legenda Adriana Zanotto 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 E agora, irmãos, vem a pergunta mais desafiadora do nosso dia. O que eu fiz para Jesus hoje? O que eu fiz para Jesus hoje? Talvez esta seja a pergunta mais importante da nossa vida, olhando a nossa resposta a Deus. Jesus fala, Pergunte-se, como eu vivi a palavra e o propósito que esta manhã fiz? Seja sincero, não escreva só para encher as linhas, mas diga o que a palavra de Deus mudou hoje na tua vida. Irmãos, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida esta resposta vai marcar o seu caminho de santidade, seu afastamento das drogas e dos vícios, seu crescimento interior. Portanto, agora, conto agora, conte com precisão, as vezes, que a palavra produziu algo em você, que você se lembrou da palavra, e claro que deveria ser toda hora, todo momento. Mas, sem dúvida, tem algum fato especial que você pode escrever nestas linhas, e convidamos a ser profundos e completos. Não joga lá uma frase qualquer, mas reflete e pensa, porque a vida depende de colocar em prática a palavra de Deus, não somente em escutá-la. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto